Bom, a gente vai chegando ao fim, a gente vai tocar a saideira. A gente também adorou. Bom, antes de tudo, a gente gostaria de agradecer a equipe do Sesc Paulista. Muito obrigado, a equipe do som, a equipe da luz oficial, ok? Lembrando a todos que a gente queria dar um toque, que a gente gravou há pouco tempo um CD ao vivo no Teatro da FECAP. Infelizmente, não está pronto ainda, a gente gostaria de ter à disposição aqui, mas ele está saindo até o meio desse ano. Né, produtor? É, olha lá, conheço a voz dele. Ok? Obrigado, Bob. Então, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, em nome da banda Doutor Cipó. Guinha Ramirez, violão. Mário Conde, bandolaco e guitarra. Hendrigo Bettega na bateria. Alessandro Kramer no acordeão. Como você é gentil. E o grande Ronaldo Sajonato no baixo. Gostaria de deixar também o agradecimento da banda Patrícia Palumbo pelo carinho que nos recebeu também. Então, e finalmente, também, novamente, a equipe do Sesc. Obrigado a todos. Gostaria de chamar novamente Jorginho do Trompete ao palco. Para tocar, composição do Alessandro Kramer e Alegre Corrêa. Sete de Ouro. Mário Conde. Mário Conde. O que é isso? 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 O que é isso?